Neto LX Estourado Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom tá só o mel Só copão e as vodka de sabor E as perversas de pipela e chapéu Ai no cão, o sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Ai no cão, o sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vindo embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vindo embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Sucesso! Repertório atualizado do Gordinho Verão 2024 O velho negócio! Neto, NX, estourado Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom tá só o mel Só copão e as vodka de sabor E as perversas de Fivera e chapéu Ai no cão, o sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Ai no cão, o sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu torando ela O pau torando Dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu torando ela O pau torando E o telefone de contato é 719-9345-0006 LX Produções Neto da Rai Lux Doutor O Homem, meu parceiro Neto LX Neto LX Estourado Faço de nada, ela me viu Na rua, na água, portando um fuzil Tem ama no pego, um bobo distante Me satisfaz na onda do canque Vindo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e na xereca Vindo Hollywood Controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e na xereca Pra ser de nada, lá me viu Na rua, na água, portando fuzil Me ama no tempo, um bobo distante Insatisfaz, na onda do canque Tipo Hollywood Controla a vida, ela vem por cima E na xereca, toma, toma Toma, toma, toma Controla a vida, ela vem por cima E na xereca, toma, toma Toma, toma, toma Controla a vida, ela vem por cima E na xereca, toma Tipo Hollywood Controla a vida, ela vem por cima E na xereca toma Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima E na xereca toma Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima E na xereca vai Neto LX Estourado Minha nave voa pra tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escudeiro sem receio Sem precisa, perigoso Neto LX Estourado Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for prazer acho que demorou Minha nave voa pra tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escudeiro Sem precisa, perigoso Neto LX Estourado O rei dos paredões Neto LX O barulho O barulho O barulho vai ser de verdade Vá foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Pra brigar sem fazer a rage Topa do luxo só tem menino selvagem Escolhe em fonte sem massagem Falta que eles gostem que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho, vai ser sem massagem Hoje eu tô com a tropa do bolso Sobre balonza, tá que só tem moleque astuto Acaba até quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balonza, tá que só tem moleque astuto Acaba até quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho, vai ser de verdade Não vai foder no mundo, vai Tá tudo, tá tudo, volta com vontade A brisa sem fazer a raiva Tropa do bruxo só tem menino no seu lado Fude, fude, fude sem massagem Fude, 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 fude do gordo, vem pra tropa do gordo, vem pra tropa do gordo, senta pros menor que dá luxo e conforto, vem pra tropa do gordo, vem pra tropa do gordo, vem pra tropa. do gordo, vem pra trombongar, guarda do gordo, vem prameye pra надо, o gadulho vai ser Vai ser de verdade Vai tá fudendo um modo real Pra tudo, pra tudo Volta com vontade A brisa sem fazer a rave O papo anúncio só tem menino O seu vado E for de fortíssima sal Volta que eles gostam Que nós não tem piedade Se o meu prazer Pra minha base O barulho, o barulho Vai ser de verdade Vai fudendo um modo real Neto LX Tá tudo, tá tudo Volta com vontade Neto LX Essa desgramada Tava certa Milagro nessa vida De merda Que a chassa, homenagem Fumaça e várias delas Uma sacanagem Bem grande Com várias delas Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade Da sua metida Tô com saudade Da sua metida Daquele jeito No mesmo padrão Neto LX Neto LX Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade Da sua metida Tô com saudade Da sua metida Enquanto isso Enquanto isso eu tô no bota Bota, bota, bota Quatro a dedos Se sou isso eu tô no bota Bota, bota, bota Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Com saudade Da sua metida Com saudade Da sua metida A onda do verão Neto LX Repertório verão 2024 Neto LX Neto LX Neto LX E hoje eu vou sair Pra te superar Minha boca tá pro crime Pronta pra beijar E eu vou tacar fogo Nesse rolê Foi o que eu te disse Antes de esvagar você Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safado, safado Safado, safado Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safado, safado Safado Eu disse porra, amor Acho que tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Pô, 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 amor Acho que tu me complica Olha, dando o remesso Da superação Pra cama repetida, amor Pô, 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 amor Acho que tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Pô, 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 amor Acho que tu me complica Olha, dando o remesso Da superação Pra cama repetida, amor E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime E pronta pra beijar E eu vou tacar dor nesse rolê Foi o que eu te disse É de me falar a você Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safado, safado Safado, safado Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safado, safado Safado Pô, pô, porra, amor Assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Pô, 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 amor Assim tu me complica Olha, dando o remesso Da superação Da cama repetida Pô, 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 amor Assim tu me complica Olha, dando o remesso Da superação Pra cama repetida, amor Pô, 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 amor Assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Acudou pro nome, eu diria a mão da minha boca Joga a mão pra cima e faz o L Repertório atualizado do verão 2024 Tudo do bandinho, hein? Repertório atualizado do verão 2024 Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Faz não ouvir ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois juntei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Sucesso! Pleto LX Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu empreendo tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Você fiel ao nosso amor Neto LX Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o X Neto LX Estou rato Entre quatro paredes Ela tá piquendo uma sutra Entre quatro paredes Ela vem com peso Vai Vem nove Ela vem com peso Vai Vai Pra cima pula, pula Pra cima pula, pula Pra baixo pula, pula Pra cima pula Pula, pula Pra frente pula, pula Pra cima pula, pula Pula, pula Pula, pula Pra cima pula, pula Transviva, pula, pula Pra tu te pula, pula, pra tu te pula, pula Pra tu te pula, pula, pra cima, pula, pula Entre quatro paredes, ela tá piquem, cama, supra Entre quatro paredes, ela Então ela vem com o P, vai novinha Pra cima, pula, pula, pra baixo, pula, pula Vai, demora, vai, 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 vai Pra cima, pula, pula, pra frente, pula, pula Pra baixo, pula, pula, pra cima, pula, pula Pra cima pula, pula, pra baixo pula Pra cima pula, pula, pra baixo pula, pula Pra cima pula, pula, pula Chama essa novinha pra ela colar na festa Chama essa novinha pra ela colar na festa Ela quica de perna aberta, ela senta de perna aberta Ela quica de perna aberta, vai, 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 vai Pra cima pula, pula, pra frente pula, pula Pro lado pula, pula, pra cima pula Pula, pula, pula Que delícia, hein? Joga pra cima, vai! Pra cima pula, pula, pra frente pula, pula Pro lado pula, pula, quebradeira dura Pra cima pula, pula, pro lado pula, pula Pro lado pula, 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 pula Legenda por Sônia Ruberti